Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vamos, dando sequência aí à apresentação dos reforços para o Botafogo na temporada de 2016. Apresentar aqui dois velhos sonhos do Botafogo e de todos os botafoguenses também. A minha direita, o Danilo, ontem foi apresentado em primeira mão para os botafanáticos, nossos sócios torcedores. Voltando depois de uma passagem em 2013 que foi muito boa. Em 2013 acho que foi o princípio dessa reconstrução do Botafogo dentro dos gramados. Desde lá o Botafogo vem mantendo uma sequência, uma tradição de ter bons desempenhos no Campeonato Paulista, chegando sempre ali, pelo menos, entre os oito. E isso nos deixa muito entusiasmados para essa sequência de 2016. A minha esquerda, depois de uma novela grande também, o Serginho, o atacante, estava no Mojimirim disputando a Série B. Chega pela primeira vez no Botafogo, mas já é um velho conhecido, que a gente já conversa há muito tempo. Já tivemos aí algumas tentativas. O Danilo também, depois da passagem de 2013, tentamos trazer ele já em outra oportunidade. Infelizmente, não foi possível, mas agora, felizmente, estão aí. Quero desejar boa sorte a vocês, sorte com a camisa do Botafogo e que essa temporada seja de muita alegria para todos nós. Primeiramente, boa tarde. É um prazer revê-los todos aqui. Um lugar que eu fui muito bem recebido quando tive, em 2013. Tenho carinho por todos, até por tudo que passamos aqui. E começou isso quando eu voltei no Mirados, né? Já tinha, sempre tive vontade de vir em Botafogo. Teve outras conversas até mesmo anteriormente, mas eu estava sempre empregado, sempre tinha dificuldades dos clubes me liberarem. Quando eu voltei no Mirados, tive a primeira oportunidade de vir agora, em julho, né? Para a Série D. Infelizmente, eu estava meio encaminhada com o CRB, acabou impedindo um pouco, né? Mas já a gente sabia e ficamos conversados que no Paulista, a minha preferência seria totalmente para o Botafogo. Quando acabou o campeonato lá, deixou meio encaminhado de vir para cá, mesmo que tivesse algumas outras coisas. Optei de vir para cá pelo carinho, pelo respeito que todo mundo me tratou aqui. E também pela grandeza do Botafogo, que é um time que vem reestruturando. E do interior, é um time que se compara muito à ponte, né? Eu acho que os times exteriores mais fortes é o Botafogo e a ponte. É um time que a sua grandeza tem demonstrado durante os últimos anos e tem mudado muita coisa. E sem ser um time que já era respeitado, tem ficado muito mais. Isso atrai todo mundo e todo mundo quer jogar num time que começa a mudar a sua cara novamente. Em 2013, quando você veio, você estava retornando também de fora do Brasil. Me lembro que você foi apresentado aqui, inclusive, quando o Veiga era o treinador. Só que as lesões atrapalharam você naquela passagem, né? Você chegou, acho que o campeonato já havia começado. Quando você foi pegar um ritmo de jogo, as lesões acabaram te atrapalhando a desempenhar um futebol melhor naquela ocasião. Em relação a esse histórico de lesão lá no Emirados, no CRB, eu acompanho aqui, vi que você jogou a maioria dos jogos. Já está 100%. Esse é um problema do passado em relação a sua condição física, essas lesões que te atrapalharam quando você vixou a camisa do Botafogo? É, foi um acidente, né? Infelizmente, eu vim e joguei sete jogos, né? Acho que foi, se não me engano. E foi tão bom que eu joguei esses sete jogos e tive diversas propostas, né? Infelizmente, né? Foi um acidente, aconteceu aquele jogo com o Bragantino, que meu pé acabou se enroscando com o pé do jogador do Bragantino. E veio abrir a minha coxa, né? Uma coisa que acontece, né? Nunca tive histórico nenhum de lesão. Tanto é que, depois daquela vez, nunca mais me machuquei e tive um pequeno estiramento agora no CRB, né? Tive um pequeno estiramento, mas nunca tive lesão. Se você buscar a minha história de lesões, é muito pouco. Agora, infelizmente, às vezes acontece. Não tem como, né? A gente vive disso. Esportes de alto rendimento, que uma hora ou outra acaba se contundindo. Mas fiquei muito triste na época, porque foi justo uma hora decisiva no Botafogo, né? A gente já estava classificado, se empenhando e buscando quem pegar no mata-mata. Pegamos o Mogi Mirim na época, que a gente tinha total condição de ganhar no Mogi Mirim. E foi um jogo fatídico lá, onde tudo deu errado e eu não pude estar lá para ajudar meus companheiros. Mas uma das coisas também que me deu vontade de voltar é essa busca por buscar algo maior no Botafogo esse ano. Danilo, de quanto tempo que é o seu contrato? É de um ano. O Botafogo agora vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. Você disputou a Série B pelo CRB. Estive acompanhando seus jogos, fez um belo trabalho por lá. O que muda da Série B para a Série C do Campeonato Nacional? E como você vê esse bom momento do Botafogo agora? Primeiramente, eu acho que o Botafogo é um time que todo mundo vai respeitar e vai temer, sem dúvida alguma. Agora, a diferença é pouca. Tem alguns times que têm muita qualidade. Realmente, aqueles times que brigam ali em cima são times que têm qualidade. Mas eu estou muito confiante. Acho que o Botafogo tem totais condições de buscar um acesso na Série C. Mas no momento agora é o Paulista. A gente sabe que é um campeonato muito difícil. E é um começo de ano para nós. Eu acho que vai ser um campeonato complicado. Mas a gente tem tudo para fazer um bom Paulista e também uma boa Série C. O Marcelo Veiga, ele costuma jogar muito pelas pontas. Você joga no meio campo ali. Como que você pretende fazer essa função com o Veiga? O que significa voltar a trabalhar com ele também? Tem uma coisa que a gente tem que dizer. A gente tem que dar honra para quem merece honra. Eu acho que o Veiga é um cara que me ajudou muito na minha vida. Sou muito grato a ele por tudo que fez. Mas eu estou aqui pelo Botafogo também. E ali em campo a gente vai, tanto eu como o Serginho, como todos os jogadores. Estão fazendo tudo para buscar uma melhora. Agora o respeito que eu tive por ele, por outras passagens já estivemos juntos. Se eu estou aqui também, é porque ajudei muito ele também. E por causa disso estou aqui. Agora espero junto com ele e com todo o meu grupo fazer um bom trabalho. Danilo, você estava antes do Zé Bia lá no time do Emirados Árabes. E a maioria agora dos jogadores são indo para lá para fazer o pé de meia e tal. Você deu uma aliviada, passou muita dificuldade lá ou deu para dar uma segurada para o futuro? Não, realmente a gente vai para o lado financeiro. O lado financeiro realmente é um lado muito bom, que é importante. Mas é difícil, porque é um lado diferente, não tem muita competitividade. São quatro, cinco times muito fortes e outros muito abaixo. Meu time, no caso, tinha sete policiais que trabalhavam pela manhã e treinavam à tarde. E isso dificulta muito. A gente pega os times grandes, são times preparados, onde tem jogadores das seleções. Que um campeonato de lá local, que não tem muita força, acaba dificultando. Mas foi bom financeiramente, foi bom também culturalmente, conhecer muita coisa. Fiquei muito feliz pela passagem que tive lá. E desejo muita sorte, que foram pessoas muito legais comigo do clube lá. Tanto cheio, que todos que representavam o clube lá, foram pessoas muito corretas comigo. Só para afastar da minha parte, os jogadores de meia são cobrados por criar jogadas, fazerem que os atacantes fiquem na cara do gol. De um tempo para cá, a gente vê que os meias agora estão sendo exigidos a fazer gols. Você vê que isso também é uma responsabilidade a mais que você vai ter. Porque acho que lá no CRB, acompanhando também o pessoal de lá, falou que você também se cobrava para fazer gols. O pessoal de lá também pegava um pouco no seu pé em relação a isso. Você vê que mudou a característica do MEI em relação a fazer gols, do que em deixar o companheiro na cara do gol? Eu tenho um problema sério. Acho que eu tenho que ser mais faminha. Toco muito para o lado para os caras fazerem gols. Aí acaba sendo cobrado por algumas coisas que não teriam que ser. Mas eu sou um cara que sempre, em todos os clubes que eu passei, nunca tive problema com ninguém. Porque eu sempre penso muito mais no grupo do que em mim. E muitas das vezes acabei sendo beneficiado por isso. Porque as pessoas que olham o futebol olham de uma maneira diferente com o torcedor. E isso sempre me ajudou muito. Agora, eu não fico muito preocupado com isso de coração mesmo. Porque eu penso muito em ganhar o time e ganhar. Para mim, não importa se eu faço gol, ou o Serginho, ou qualquer um que faça. Porque eu quero é o Botafogo ganhando, feliz. A gente joga com diversos jogadores que põem muito mais o individualismo na frente do que o coletivo. E isso atrapalha demais o time. Muitas vezes, o cara naquele momento consegue o objetivo dele pessoal. Mas para frente acaba se atrapalhando. Porque o futebol é coletivo. O esporte individual é tênis. É outro esporte. E lá, joguei muitas funções de volante também. Me cobravam. Eu jogava de primeiro volante, de segundo volante. Tem que fazer gol para pôr. Então, a gente está meio errado no negócio aí. Mas teve essa globalização. Hoje em dia, o futebol é muito compacto. Todo mundo tem que fazer gol. Todo mundo tem que marcar. Todo mundo tem que ajudar. Acabou isso. Agora, todo mundo gosta. Você falar para você que não gosta de fazer gol é mentira. Mas espero também fazer. E o importante para mim é ganhar o Botafogo. Danilo, em 2013, quando você chegou no Botafogo, muitos jogadores nunca tinham vestido a camisa do Tricolor. E mais de 20 jogadores foram contratados para aquele campeonato. Agora, você chega num time praticamente pronto. Um time que deverá contratar, segundo o Fernando Henrique de Ofuso, cerca de sete jogadores aí no máximo. Como que você vê essa situação também agora? Eu acho que o importante no clube é sempre ele se reforçando, mas mantendo uma base. Eu acho que o Botafogo, esse ano, fez isso muito bem. Vem de uma conquista importante, onde o Botafogo precisava de um calendário cheio. Hoje tem. Até para a própria diretoria isso era muito importante para pensar a longo prazo. Então, eu acho que isso, de ter uma base já pronta, e agora eu venho trazendo, junto com o Fernando, com o outro pessoal, jogadores que eles pensam que podem ser pontuais para jogar o Botafogo, a tendência é o Botafogo sair um pouco na frente. Até porque a maioria dos times tem que remontar esse elenco novamente. E pela dificuldade do campeonato, acho que nós começamos um pouco na frente. Mas isso não quer dizer nada. Futebol é dentro de campo. Danilo, para encerrar com você, a gente passar para o Serginho. O Botafogo já tem o Elton Luiz e o Vitinho, que fizeram parte da campanha da Série D. Chegou você agora. Quem que vai ser o Camisa 10? Não, isso aí é com o Marcelo. Não tem jeito, né? A gente sabe que respeita muito os jogadores que estão aqui. Não só os dois, mas como todo o elenco. Acho que a primeira coisa que o time tem que ter é respeito dos jogadores. Cada um tem que buscar seu espaço. É óbvio que eu venho para buscar o meu. Mas a gente sabe que o Veiga vai estar lutando aí, fazendo a cabeça para escalar o time. Não tem problema não. Se precisar de jogo de volante, goleiro, zagueiro, o que precisar aí. O neném que toma cuidado é que estou aí também. Serginho, boa tarde. Bem-vindo agora, sim, ao Botafogo, né? Essa novela toda aí que o Jefuz até acabou de falar, também te atrapalhou um pouco? Também você ficava ansioso para vir para cá, decidir esse futuro? Boa tarde. Agradeço a oportunidade. Obrigado por estar aqui no Botafogo. A gente viveu essa novela que você disse aí, a gente viveu ela intensamente, né? Eu, minha família, o Fernando, o professor Veiga. A gente tinha um... Tínhamos feito um acerto, né? Por uma determinada situação durante o Campeonato Brasileiro. E acabou não ocorrendo por motivos da equipe do Moji, que não aceitavam me liberar, né? E a minha vontade sempre foi de estar aqui, nunca escondi de ninguém, né? Desde o primeiro momento, quando o professor Marcelo assumiu o clube, eu já tinha... A gente tinha conversado. Infelizmente, entre detalhes ali, eu já tinha ido para o Moji e quando recebi a ligação, já não tinha como voltar atrás. E depois, no momento que eu tinha recebido no meio do campeonato uma nova ligação, de pronto, eu recebi de agrado e queria vir, mas o clube não me liberou, né? E a gente estava num clube no Mojimirim que a gente tinha uma perspectiva de livrar a equipe da situação do rebaixamento, né? Tanto que, no momento mais crucial do campeonato, nós melhoramos, nós conseguimos uma boa sequência e foi quando o Rivaldo decidiu revender, né? Na verdade, o clube. E acabou, entre aspas, abandonando o pessoal que ele tinha levado. Mas hoje, isso aí são águas passadas. Hoje é uma nova fase, é um novo clube, uma nova história, né? Muito feliz de estar aqui com todos, com o Botafogo. Poder vir aqui e fazer meu trabalho, acho que vai ser muito importante para mim. Serginho, além do Vitinho, que veio do Mojimirim, que você já conhece, tem mais alguém desse elenco do Botafogo, que você já trabalhou. E eu queria que você falasse para o torcedor botafoguense também um pouquinho do seu estilo de jogo, os clubes que você passou. Ah, que eu conheço 90% do elenco, eu conheço. Já joguei com quase todos. Aqueles que eu não joguei a favor, joguei contra. temos amizades de jogar aí junto, Vitinho, Mirita, Samuel, Neneca, acho que boa parte do grupo aí. E o meu estilo de jogo é um estilo rápido, sou um atacante de beirada, assim como o Danilo, muitos cobram, que atacante, você tem que estar fazendo gol, você tem que estar sempre entre ali os artilheiros do campeonato. Eu sou um jogador que tenho feito gols, mas a minha característica é muito mais de dar assistência, de servir, de ajudar na marcação quando precisa. Essa é uma característica forte minha, que é uma marca que poucos atacantes fazem hoje, que chamam de atacante moderno, aquele atacante que vem, acompanha o lateral, que chega na frente, eu tenho uma facilidade para chegar, para fazer isso, tanto nos clubes que tenho passado, tanto na Portuguesa no ano passado, no Mogi esse ano, joguei, o atacante que jogava comigo ele fez oito, nove gols, a maioria tudo jogadas que eu construía pelas beiradas, então essa é uma marca que eu tenho, que você tem que se adequar ao futebol moderno, nós temos que, que se você não pode fazer somente uma função, o atacante só pode fazer essa função de pegar a bola e ir para cima e fazer o gol, não, o atacante tem que fazer a bola, chegar no companheiro do lado para ele também finalizar e ajudar na marcação, esse é o meu estilo, acho que tenho feito bons campeonatos por um tempo passado e espero que se repita isso aqui no Botafogo, os clubes que por onde passei, joguei na Portuguesa, joguei no Linense, Paulistão esse ano, joguei no Red Bull, joguei no Boa Esporte, joguei, rapaz, joguei em time já, não, passei Mirasol, passei Brasiliense, cara, minha ficha aí é um pouco um pouco longa, não vou falar muito não, isso não vai complicar a minha idade aí, pô. O Serginho, ainda voltando na primeira pergunta em relação à expectativa, você crê que a torcida, porque também ficou esperançosa, porque você é um nome que assim que foi divulgado, agradou quase toda a torcida, você vê que agora essa confiança depositada em você, essa novela toda, pode aí ter uma cobrança um pouco maior por parte da torcida em cima do seu futebol? A cobrança sempre tem em qualquer jogador que vai chegar e vestir a camisa do Botafogo, é um time que conquistou, foi campeão brasileiro, então a torcida não espera nada menos que boas atuações, de uma equipe que foi campeã, isso não é só comigo ou com o Danilo que está chegando ou com os outros meninos que vão chegar ou com o outro mesmo grupo que já está aí, todo mundo vai ser cobrado, eu acho que temos que se juntar, se unir, para que todo mundo saia coeso numa situação que todo mundo seja privilegiado, não somente cobrando um ou outro ou a comissão, acho que o forte do futebol é quando você, todo mundo divide a responsabilidade, então se cada um divide um pouquinho da responsabilidade não pesa para ninguém e a gente consegue chegar num patamar legal lá em cima, então eu sei da cobrança que pode existir, eu sei o que esperam de mim, por isso que eu já estou trabalhando forte, estou me dedicando e vou me dedicar muito mais, a torcida do Botafogo pode ter certeza que enquanto eu estiver dentro do campo, enquanto eu estiver vestindo essa camisa, não vai faltar determinação, não vai faltar vontade, não vai faltar garra, para que o Botafogo saia vitorioso de todas as partidas. Acho que além da torcida quem também comemora sua vinda é o Nunes, porque você falou dessa sua característica, deixar o atacante referência na cara do gol, no Linense, você fez dois gols, mas o deixou o artilheiro, acho que é o Diogo depois que foi para a Ponte Preta, Diego, depois foi um dos artilheiros do campeonato, você também vê que você pode ajudar a presença do Nunes, que também já é um jogador que já tem passagens, sofreu muito na Série D, mas agora com a sua presença pode ter um desempenho maior no Campeonato Paulista e também na Série C? A gente está para ajudar, eu acho que não só eu como todos os outros atacantes, temos o Francis, temos o Canela, o Nunes, são os atacantes que fizeram grande campanha, são jogadores de qualidade e que podem também fazer a mesma função que eu faço, eu acho que temos a responsabilidade de fazer os gols, mas a gente tem um 9 que a gente tem que fazer ele ser o artilheiro, ele que tem que colocar essa bola para dentro, e com a ajuda da gente ali pela beirada, foi como você disse, eu joguei com o Diego, ele foi um dos artilheiros do nosso time, eu joguei agora com o filho do rival, do Juninho, o Rivaldinho, de 6, 7 gols que ele fez, 6 ou 5 gols, foram passes diretos, ainda até brincava com ele, que eu precisava de um, pelo menos ele, de um pouquinho do, se o pai dele pudesse me dar um carro, já me ajudava muito pelos bichos que eu dei para ele, mas a gente brinca assim, mas é uma coisa que é natural, eu me sinto realizado de ver, eu dar um passe e ver o atacante que está do meu lado poder fazer o gol, acho que isso é o que a gente vai buscar fazer aqui, e lógico, quando a gente puder ter a oportunidade de fazer os gols, a gente vai fazer para que o Botafogo saia vitorioso e que todo mundo seja feliz.